Oi, boa noite, bomsoir pessoal do YouTube. Estão me ouvindo bem? Antes de eu abrir o Instagram, por favor, alguém me fala um comentário para eu saber que está tudo bem, o som no YouTube. Saber que está tudo bem, o som no YouTube. Bom, já vou abrir o Instagram, tá? Vamos lá. Oi, boa noite, gente, bem-vindo, então, para o nosso live. Hoje é segunda-feira, é live do francês com nativos. Agora vocês estão acostumados, tá bom? O tema do live de hoje que eu escolhi é combien ça coûte? Basicamente, quer dizer qual é o preço. Então, hoje a gente vai fingir algumas situações nas lojas, por exemplo, para aprender a perguntar o preço e também para falar o que você acha desse preço. Ah, será que é muito caro? Será que é bem barato? Essas coisas, tá bom? Então, eu vou tentar acompanhar os comentários ao mesmo tempo, só que às vezes fica um pouquinho difícil, vocês sabem. Então, a ideia é que primeiro eu vou expor o vocabulário, as expressões que eu separei para vocês para hoje. E no final do live eu vou dedicar uns 10 minutinhos para a gente trocar ideias. Então, é melhor ficar até o final do live para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, e também outra coisa, porque como eu vou mostrar para vocês papéis que eu imprimi, eu vou ter que virar a tela do Instagram. Aí fica um pouquinho difícil, eu não vou ver mais os comentários no Instagram, tá? Eu vou ter o meu assistente técnico, o meu namorado que está aqui, mas eu não sei se vai dar muito certo esse esquema dos comentários. Então, é melhor também esperar até o final do live e aí eu vou virar de novo o celular. Eu vou ler sozinha, eu vou ver os seus comentários e fica mais fácil, tá? Então, vamos lá, eu vou virar então o celular. Ah não, esqueci uma coisa de escrever o título do live, rapidinho. Opa! Eu vou pipangler. Aí, foi. Então, o tema do live está salvo, agora tá. Então, vamos ver se dá certo. Ok? Então, vamos lá. Então, a primeira situação que eu... Para fingir que a gente está numa loja, eu pensei em ir na loja das flores. A gente fala le fleuris. Então, a primeira situação, a situação uma, dá para ler bem para todo mundo, é no... Che le fleuris. E a frase, primeiro, você tem que perguntar para a pessoa, quando você chega lá, que... Você tem que perguntar uma frase, obviamente, do que você quer, o que você está procurando. Então, eu coloquei essa frase. Bonjour, monsieur. Obviamente, poderia ser Bonjour, madame, se for uma mulher, uma atendente. Je voudrais envoyer um bouquet de flores a quelqu'un, s'il vous plaît. Ou seja, você já está falando Bom dia, eu gostaria de enviar flores, um bouquet de flores para alguém. Então, isso é o pedido, o que você quer. Tá bom? Agora, vamos ver o que a pessoa vai te responder. Tá? La florista, ou le florista. Aí, eu escrevi Oui, monsieur. Vamos supor que a primeira pessoa era um homem que eu estava perguntando, tá? E o florista, ele vai perguntar para você Vous désirez un bouquet dans les combien? Et dans les combien, que é a expressão a mais importante. Porque quer dizer Você quer um flores, tudo bem, mas qual seria o preço que você estaria afim de pagar? Dans les combien? Ou seja, seria literalmente dentro de quantos? Dans les combien? É um jeito de perguntar Quanto você está afim de gastar? Aí, a resposta número 3 que eu coloquei aqui Você pode me responder Dans les 30 euros environ Environ Eu esqueci o português Environ Mais ou menos Quer dizer Ah, você pode gastar 25 Mas também está o que para gastar 35 E mais ou menos Dans les environ Põe um pouquinho Põe um pouquinho para cima O pessoal do Instagram Vem em cima dos comentários Ai, que tem o ar acondicionado Gente Que estou com muito calor Aqui em São Paulo Está muito calor E está difícil A folha com o ar Então vamos ver Está melhor assim Dans les environ Então, Dizendo que estou afim Mais ou menos De gastar 30 euros Aí você pode responder E se muda de ar Você não sabe Aí você pode dizer Outra frase Que é legal Eu gosto Dessa frase Sá de pão Sá de pão Sá de pão Quer dizer Depende Obviamente É uma frase Que vocês Podem usar Para muitas Outras situações Não apenas Quando a gente Está falando De preços Então é bom Decorar Esse Sá de pão Porque Usa bastante Depende Então isso Era a nossa Primeira situação Na loja das flores Cheio Florista Para perguntar O preço Agora A segunda Situação Eu pensei Mais nas mulheres São Eu escrevi A la boutique De bijoux A la boutique De bijoux A la boutique De bijoux Então Boutique de bijoux Primeiro Eu vou só dar Uma explicação Para diferenciar O que a gente Chama de Bijouterie E o que a gente Chama de Boutique de bijoux Porque tem Uma diferença Eu escrevi aqui A bijouterie La bijouterie São os bijoux Clássicos Ou seja Bijoux de ouro De prata As Perogas Eu esqueci Em português Perolas Perolas Em francês Perolas Desculpa Então A gente fala Em francês Perle Tem muito vento Será que Aqui Assim está melhor Então Perle Perle São as joias Das perlas Nossa Está difícil Aqui Mas então Quando você vai Nessas Lojas De bijoux Que são mais caros Se chama Bijouterie Bijouterie E se fosse Bijoux Mais baratinhos Tipo De plástico Sei lá Que não tem Muito valor A gente chama Isso de Bijoux Fantasy Bijoux Eu escrevi Que pode ser Em metal Em plástico Ou em Fosse Perle Ou seja Perolas Falsas Então Isso é só Para dar O contexto De o que é Uma bijouterie E o que é Uma boutique De bijoux Então Vamos lá Vamos supor Que você Quero dar Um presente Para alguém Então Eu escrevi O seguinte Você entra Na loja E se fala Bonjour madame Eu escrevi Madame Que geralmente São mais Atendentes Mulheres Nas bijouteries Então Eu voudrei Faire Um cadeau A mon ami Eu gostaria De dar Um presente A minha amiga Por que Que amiga Porque aqui Eu vou Até Colocar O Escrever Com a caneta Aqui eu coloquei Eu no final Então Quer dizer Que ami É uma mulher Nesse caso Porque eu coloquei Um E no final Se não tivesse Colocado O E no final Deixado Apenas O I Seria Um homem Então Eu estaria afim De dar um presente Para um homem Tá Ok Então Vamos supor Você entra Na loja Na bijouterie E você vai falar Eu gostaria Eu gostaria Ao redor Dizer Tipo O máximo Que você Quer gastar É 100 Não dá Para ser Mais Então Você já Dá uma Ideia E aí A tendente Vai te apresentar Os bijoux Nessa faixa De preço Certo? E vamos supor Você está lá Também Olhando Sozinho E aí Você está Vendo um artigo E você quer Perguntar O preço Aí você vai Perguntar Sacute Combien? Sacute Combien? Aqui A gente Entra Num Tema Da Interrogação Que aliás Vai ser O tema Do live Da semana Que vem Tá Porque tem Vários Vários Jeitos De Perguntar Nesse caso Eu coloquei Uma pergunta Informal Ou seja Não muito Formal Sacute Combien? Por quê? Porque eu não fiz A inversão Do sujeito Como verbo Vocês Poderiam Também Falar Combien Sacute Os dois Estão Certos Obviamente Aquele Combien Sacute É muito Mais Educado É muito Mais Bonitinho Mas Tranquilo Se você Vai Numa Loja Tipo Regular Agora Obviamente Se você Está Numa Bijutri Place Vendôme Que é O lugar Em Paris Onde Tem As Bijutri De luxo Se não Pode Chegar E Falar Sacute Combien Você Tem Que Ser Mais Ter Uma Postura Mais Educada Então Seria Melhor Dizer Combien Sacute Respeitar A inversão Do sujeito E Do verbo Para Pergunta Mas Vamos Lá Então Vamos Supor A pessoa Ter Responde Ah Sacute 300 Euro Putz Você Só Queria Colocar 100 Aí Não Dá Então Você Vai Dizer O Seguinte Ser Ao Dessu De Mon Budget Ser Ao Dessu Ao Dessu E Acima Está Acima Do Meu Orçamento Budget E Orçamento Tá Bom Aí Vamos Então Você Já Descartar Esse Biju Porque É Muito Caro Então Vamos Supor Que Você Viu Outro Produto Que Você Gosta Aí Tem Um Preço Muito Bom Aí Você Pode Falar Celui Si Porque Celui Si Você Está Usando Tipo Um Demonstrativo Aquele C Que A Gente Já Falou Na Live Passada Celui Si É Um Preto Razonable O Seguinte Na Verdade Gente O Francês Ele Não Gosta Muito De Falar De Preço Então Ele Vai Escolher Um Vocabulário Bem Ele vai Pensar Muito No Vocabulário Que Ele Vai Usar Para Não Falar Que Está Carro Barato Ele Vai Usar Outras Vias Para Dizer A Mesma Coisa Mas De Um Jeito Mais Bonito Então O Fato De Dizer C'est Un Preto Razonable Quer Dizer É Um Preço Razoável Eu Nunca Ouvi Isso No Brasil Nunca Ouvi Uma Pessoa Falar Um Preço Razoável Talvez Vocês Falam Também Mas Isso Em Francês É Bastante Comum E Para Dizer Ah Tá Bom O O Francês Nunca Vai Tular Dizendo Ah Nossa É Muito Barato Que Legal Não Ele Vai Ficar Mais Frio Diz Ah É Um Preço Razoável C'est Também Rezonado Então É Uma Possibilidade De Falar Essa Frase Agora Vamos Supor Que A Bijoutier Ela Apresenta Para Vocês Um Produto Que Vocês Não Gostam Tipo Tá Feio Sei lá Então Vocês Vão Dizer O Seguinte Oui Mais Je L'ai Moins É Um jeito De Dizer Ah Mas Eu Não Gosto Menos Desse Produto Tipo Você Não Gosta Obviamente Mas Aí Você Não Vai Dizer Ah Não Gosto Je L'ai Pas Que É Muito Duro Então Você Vai Dizer Je L'ai Moins Aquele Moins Ele Que Faz A Diferencia Ele Que Faz Que Você Está Muito Mais Suave Na Na Sua Frase Je L'ai Moins Porque Se Você Fala Je L'ai Pas É Muito Duro É Tipo Muito Direito E Aí O O Francês Ele Prefere Ficar Mais No Meio Termo Não Dizer Bem Na Cara Que Não Gosta Tá E Aí Você Pode Perguntar Também Outra Frase Você Não Há Rien D'autres Dão Ceprila Quer Dizer Vocês Não Têm Outro Produto Nesses Preços Então Dão Ceprila É Uma É Pra Dizer Tipo Ah O Que Ela Te Apresentou É Um Preço Bom Então Só que Você Não Gosta Desse Produto E Você Vai Procurar No Mesmo Na Mesma Faixa De Preço Dão Ceprila Tá Então É Muito Bom Dão Ceprila Também A Pessoa O Atendente Ele Pode Perguntar Pra Você Quando Você Chega Na Loja Qual Que Que Você Quer Comprar Quel É Votro Budget Ou seja Qual É O Orçamento Isso É Uma Pergunta Muito Classica Quando Você Vai Entrar Na Loja Quel É Votro Budget Também A Pessoa Pode Perguntar Você Volez Mettre Combien A Gente Já Viu Antes Porque Quer Dizer Basicamente Combien Volez Vous Depenser Mas De novo O Française Ele Tem Tipo Um Tabu Ele Não Gosta Muito De Falar De Preços Então Em vez De Dizer Quanto Você Quer Gastar Aquela Que Eu Coloquei Entre Paranteses Ele Vai Preferir Dizer Vous Volez Mettre Combien Mettre E Por Quando Você Quer Por É Só Para Não Usar Ou Gastar Ou Depenser Então Só Para Recapitul Resumir Um Poquinho Mais Vocabulário Dos Frazinhas Específicas Dans Combien É Importante Para Falar De Faixa De Preços Aí Se Respondia Dans Le 20 Euro Environ Mais Ou Menos Vous Avez Quelque Chose Dans Ces Prix Là Dans Ces Prix Là Quer Dizer Que Aquele Presso Que Você Já Viu Tá Ok Então Se Quer Menter Esse Presso Agora Se Poder Dizer C'est Au Dessu De Mon Budget E Outro Ojeto Dizer C'est Au Dessu De Mes Moyens Mes Moyens Quer Dizer A Minha Grana Au Dessu De Mes Moyens O Seu Salário Mens Seria O Teu Moyens Entre As Pas Todo Mês Então C'est Tipo Uma Referência Aqui E Aí C'est Vê Un Produto Muito Mais Cargo Do Que Que Você Consegue Pagar Então C'est Au Dessu De Mes Moyens Au Dessu De Mes Moyens Como Falei Antes De Novo É Uma Lembrança Um Prix Très Interessant Eu Falei Antes Um Prix Rezonado Mas Dá Para Falar Também Um Prix Très Interessant Quer Dizer Que É Um Bom Preço Tá Agora Falar Falar Que É Muito Cargo Você Não Vai Dizer Se Trecher Porque Como Falei É Um Pouquinho Duro Aí Você Pode Dizer Se Doado Doado É Doado Que Você Vai Tair Que Pagar Mas É Um Jeito De Dizer Putz Eu Vou Tair Que Gastar Bastante Se Né Pas Doné É Muito Boa Essa Frase Mas De Novo Você Não Pode É Um Pouquinho Cuidado Quando Vocês Usam Isso Depende Do Ambiente Na Loja Vamos Dizer Tá Então Se Né Padone É Um Jeito De Dizer Se Tá Se Cher Dá Pra Falar Também É Melhor Dizer A C Do Que Tre O Tre A C Ele É Mais Tranquilo Se Se Falar C C Tre Cher É Um Pouquinho Duro De Novo Melhor Dizer A C O A C É Um Bastante Mais Leve Em Francês O A C É Mais Leve Do Que Em Português Agora Vamos Lá Vamos Supor Que Está Muito Car Está Caríssimo Aí Você Pode Dizer Mais Para Sua Amiga Que Está Do Lado Não Para O Atendente Obviamente A Tua Família Que Está Lá Marou Já Con Você Se Or De Prix Or De Prix Literalmente Quer Dizer Fora Do Preso Fora Do Preso Quer Dizer É Muito Caro Outra Frase Legal É Ça Cote Une Fortune Ça Cote Une Fortune Une Fortune É Uma Fortuna Dá Para Falar Quer Dizer Nossa É Muito Caro Muito Muito Caro Sabe Que Une Fortune No Mesmo Tema Como Falei O Francês Não Gosta Muito De Falar De Preço E O Atendente Em vez De Dizer Para Você O Verbo Pay Pay Ele Vai Falar Para Você Regler E O Nome O Substantivo É Reglement E Pem Por Que Ele Pode Perguntar Como Você Vai Pagar Efetivo Cartão Essas Coisas Em vez De Dizer Vous Allez Paye Coman Ele Vai Te Dizer Vous Allez Regler Coman Regler É Sinonimo De Paye Só Que É Muito Mais Educado Tá Então Provavelmente No Momento De Pagar A Pessoa Vai Dizer Vous Allez Regler Coman Ou Vai Usar O Substantivo Quel É Le Reglement Par Quel Moyen Vous Allez Regler Tá Então É Sinonimo Você Sendo Estrangeiro Não Tem Problema Nenhum Para Falar Paye Porque Porque É Uma Palavra Certa E Mais Estar Acostumado A Ouvir Também Regler E Reglement Tá Bom E Aí Eu Separei Duas Frases Para Terminar Os Vocabulários De Hoje As Expressões É O Seguinte Sacute Um Bra Sacute Um Bra Um Bra Basicamente Literalmente Costar Costar Um Braço Tá Quer Dizer Também Que É Muito Caro Sacute Um Bra Eu Não Escrevi Aqui Mas Tem Outra Expressão Para Dizer Que Está Muito Caro A Gente Pode Dizer Também Vendre Um Rhin Tipo Vai Ter Que Vender Um Rhin Para Conseguir Pagar Porque Está Muito Caro Tá Bom Vendre Um Rhin Mas Isso São Expressões Bem Legais Mas De Novo É Super Gíria Tá Então Segura Essas Expressões Para Seus Amigos Mas Não Como Atendentes Nas Lojas Tá Bom Sacute Um Bra E Sacute Les E La Tete Então É Isso Que Eu Separei Para Hoje Acho Que Agora Eu Vou Virar De Novo O Insta Para Conseguir Ver Seus Comentários E Suas Dúvidas Ok Quase Ok Vamos lá Vamos ver Se vai dar certo Então Vamos lá Algumas Dúvidas Por aqui Vender Um Rim Então É Isso Rosangela É A Mesma Expressão Em Francês Vendre Un Rhin Exactement Mesma Coisa Custa Um Rim A Gente Fala Exactement Un Rhin É Exatamente Igual Então Super Pergunta Da Valsa Lá No Youtube Será Que Dá Para Pedir Um Desconto Na França Então Infelizmente Não Dá Quando Cheguei No Brasil Eu Pagava Todo O Preço Normal Nunca Negociei E Depois Eu Percebi Por Exemplo Que Os Passeios Sobretodo As Viagens Você Tem Uma Margem De Negociação No Brasil Na França Infelizmente Você Não Tem Margem De Negociação A Única Margem De Negociação Que Existe É Quando Você Comprar Coisas Muito Carro Tipo Uma Casa Um Apartamento Um Carro Acho Acho É Só Isso Eu Não Vejo Nem Um Bike Nem Um Bike Que Você Consegue Negociar Obviamente Se É Uma Compra No Mercado Entre Particular Sabe Aquele OLX No Brasil Em França Na França Que Eu Dizer Se Chama Le Bon Coin É Um Website Onde As Pessoas Tipo Eu Posso Vender Qualquer Cosa O Vizinho Pode Vender Qualquer Cosa Nesse Caso Aí É Cheio De Negociação Dá Pra Negociar Bastante Muito Muito Agora Nas Lojas Não Dá Não Dá A Não Ser Que Já Tenha Desconto Porque O Período De Desconto Porque No Ano Inter Duas Vezes Por Ano Temo Que Se Chama Le Sold Le Sold E Le Sold É Um Período Onde As Lojas Mais De Roupa Fazem Descontos Dão Descontos Então Você Já Tem Desconto Mas Você Não Tem Que Pedir Mais Tipo Já Vai Estar Escrito Na Etiqueta 20% Por Exemplo Tá Então Que Mais Ah Si Então No Mercado De Pulgas É Verdade Le Marché Opus Em Paris Lá Você Pode Negociar Mas É Uma Exceção Porque Um Lugar Todas As Feiras Tipo Existe Também No Domingo O Que Se Chama Brocante Le Brocante Nesse Momento Porque Na Verdade São Tipo Também Particular Que Vão Lá Alugar Uma Mesinha E Cologam As Coisas Deles Para Vender Então Nessa Ocasião Quando Você Negocia Com Outro Particular A Frente Você Pode Negociar Sim É Muito Común No Marche Opus Mas Nas Lojas Tipo Clássicas Regular No Galerie Lafayette Por Exemplo Você Vai Lá Em Paris Não Vai Ter Negociação Tipo Não Tem Jeito É Assim Nossa Cultura Não Tem Essa Cultura De Negociação Tá Sim A Live Ficar Grávida A Semana Passada Na Verdade Não Há Duas Semanas Atrás Quando Eu Fiz Tive Um Problema No Instagram Eu Fui Ejetada Do Insta Então Tomara Que Hoje De Tudo Certo Mas A Ideia É Salvar O Live Si E Se Não Salvar No Insta Vocês Podem Ir No Youtube Porque No Youtube Geralmente Funciona Melhor A Gravação Tá Então Você Pode Ir No Youtube Se Não Conseguir No Insta Mas Tomara Que Eu Vou Conseguir Que Mais Então Para Compra De Móveis Da Casa É Tudo À Vista Então Antigamente Era Tudo À Vista Agora Eu Sei Que Está Também Uma Situação Econômica Na França Está Também Difícil Não É Só No Brasil Que Está Complicado E No Mundo Inteiro Obviamente Então Agora Eu Sei Que Tem Algumas Lojas Que Aceitam Um Pagamento Em Três Vezes Mas Como É O Esquema Na França A Gente Não Usa Não Tem Não Que Não Existe Obviamente Existe Mas Não É A Maioria Das Pessoas Que Tem Os Cartões De Crédito A Gente Não Usa Muito Cartões De Crédito Por Exemplo Eu Nunca Tive Cartão De Crédito A Primeira Vez Que Eu Tive Chegando Aqui No Brasil E Bom Isso É Outra História Tem Essa Tendência A Gastar 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 Mas Você Não Tem Dinheiro Então Isso É Uma Coisa Legal Na França Porque Como Não É Comum Então Se Não Gastar Se Você Não Tem Dinheiro Só Que Agora Com A Crise E Tal As Lojas Fazem Esse Esquema De Pagar Em Três Vezes E Ainda Está Bem Comum E Bem Raiz Isso Na França O Cheque Então A Gente Tem Cheque Tipo Muito Raiz Anunciar Como A Gente Fala Em França E Aí Você Vai Dividir Vamos Supor Você Quer Gastar Três Mil De Móveis Você Vai Fazer Três Cheques De Mil E Você Vai Entregar Para A Loja E A Loja Ela Vai Colocar No Banco Um Cada Mês Durante Três Menses Então É Bem Raiz Mesmo Mas É Uma Possibilidade Para Pagar Várias Vezes Mas Não São Todas As Lojas Que Aceitam Depende Carte Blu No Insta Carte Blu Então A Gente Fala Carte Blu Na Verdade Para Falar Cartão De Débito Tá Para Nós Carte Blu É Um Cartão De 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 Mais Aqui Ó Que Mais Aqui Se usa Também Esse Esquema Tá Vamos Saber Tá Então Tem Outras Dúvidas Por Aqui Ou Não Deixa Ver Se Eu Consigo Voltar Talvez Aqui Eu Não Vi Então Pechinchar E Negociar Eu Não Sei O Que Significa Em Português Desculpa Mas Se Negociar Em Francês Nós Falamos Negocie Negocie Le Prix Negocie Le Prix E Se Pode Também Não Só Um Preço Se Pode Negocie Um Salário Por Exemplo Você Está Aplicando Para Uma Vaga De Emprego E Se Pode Negocie Negocie Le Salário Mas Obviamente É Sempre A Empresa Que Está Mais Forte Nesse 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 Relação Mas Negocie Le Salário Também Que Mais Outras Dúvidas Deixa Eu Ver Por Aqui Se Eu Consigo Ver Na Tela Outras Dúvidas Gente Então Se Não Tem Mais Dúvidas Oui Combien Je Do Apeller Aquela Pergunta Lá No Insta Do Jefferson Dá Para Falar Está Correto Gramaticalmente Combien Je Do Apeller Mas Eu Não Aconselharia O O O Verbo Devoir Porque Devoir Tem Um Sentido De Dever Tipo Uma Obrigação Tipo Que Vem Dos Pais Por Exemplo Que Vem De Uma Estrutura Tipo Do Deus Também As Regras Lá Na Bíblia E Tal Então Não É Devoir Payer Apenas Dizer Combien Combien Je Paye Non Est Que Non Est Allégal Tampoco Combien Ça Coute Eu Falaria O Titulo Dollar Na Verdad Combien Ça Coute Porque Quer Dizer Qual O Preso Se Poder Négociar Em Serviços Como Assim Michel Négociar Em Serviços Não Tem Muita Troca Na França De Tipo Ah Eu Vou Pegar O Teu Bike E Em Contraparte Eu Vou Cortar A Tua Grama Durante Um Mês Por Exemplo Esse Tipo De Serviços Entre Particular É Um Poque Se Desenvolve Cada Vez Mais Mas Não Está Ainda Muito Comum Tá Então Não É Tão Comum Não Então A Pergunta Da Sana Qual É A Sua Dica Para Nós Que Falamos E Travamos Na Fala Então Eu Sei Que O Mais Difícil Quando A Gente Aprende Um Idioma Na Verdade É Justamente Falar Tirar Essa Vergonha E Tentar Falar Para Isso Seria Bom Participar Então Não Sei Se Vocês Tem Se Você Tem O Curso Francês Com Nativos Mas Nesse Curso Que Ainda A turma Está Fechada Mas Já Já Vai Ter Uma Nova Turma Que Vai Abrir E Nesse Curso Você Tem Acho Oito Aulas De Conversa De 20 Minutos Ou Ou Seja Você Tem Esse Momento Para Você Destravar A tua Fala Para Você Tentar Não Tem Jeito Você Tem Que Tentar Além Disso No Curso Francês Com Nativos Você Tem O Suporte No Whatsapp Você Pode Mandar Um Áudio De 30 Segundos Todo Dia Então É Um Jeito Também De Você Treinar E Óbvio Se Você Fizer Amigos Nativos Ainda Melhor Que Falando Francês É Muito Bom Para Conversa Ou Também Fazer Aulas Apenas De Conversa Qualquer Dúvida Eu Posso Dar Dicas Também De Aulas De Conversa Específicas Se Precisar Mas É Isso Tem Que Tentar Porque É Muito Bom Aprender A Teoria A Gramática Mas Não Tem Jeito A Um Momento Você Tem Que Tentar A Falar Então Talvez Também No Facebook Tenha Grupos Não Sei Mas Para Achar Aplicativos Para Achar Outros Alunos Que Estão Também Aprendendo O Francês E Que Dá Para Fazer Essa Troca É Uma Frase Perfeita Para Pedir Qual Vai Ser O Modo Do Pagamento Tá Está Muito Bom Que Mais Então Que Desculpa Eu ia Falar Em Francês Qual É A Diferencia Entre Je Vaudrai E Je Mere Elias No Instagram Eu Gostaria De Vem Do Verbo Aimer Que Amar Literalmente Mas Obviamente Em Português A tradução Seria Gostar E Je Vaudrai É O Verbo Querer Eu Quereria Eu Nem Sei Queria Eu Queria Desculpa Ainda Bem Que Tenho Meu Assistente Aqui Mas Então A Diferencia É Isso Ou Verbo É Amar E Outro É Querer Mas Dá Para Falar Os Dois Tipo Você Está Lá No Bar E Quer Um Suco Ou Um Vinho Aí Você Fala Jem Ré Envão Eu Vaudrai Envão Tá Tudo Bem Os Dois Estão Tudo Bem Então O Canal Alivia Si O Canal TV 5 Monde É Muito Bom Para Você Treinar O Vídeo Do Francês Um Canal Muito Bom TV 5 Monde Dá Para Assistir No Youtube No Canal Na Internet No Youtube Vocês Podem Assistir Eu Assisto Às Vezes Porque Tem Notícias De Fora Da França Que Bem Legal Que Mais Última Pergunta Aqui Vamos Ver Então Última Pergunta Vamos Lá Qual É A Diferença Na Pronúncia Do Eu E Do G Eu Tenho Então Je É Como Se Fosse A Letra E A Letra Eu No Final Não Tem Acento Je E Eu Tenho É G Então A Minha Boca Ela Fica Muito Mais Aberta G Tá Bom E Je É Mais O Biquinho Fechado Je G Tá Bom Então Gente Foi Isso Para Hoje A Aula De Confiança CUT Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Semana Que Vem Vai Ter Outra Live Às Sete Da Norte Segunda Feira Como Sempre Vai Ser Comigo De Novo E Como Falei Eu Acho Que Bom Fazer Uma Live De Vocabulário Como Hoje E Semana Que Vem Vai Ser Uma Live Mais De Gramática Tá Então Então A A A A Fazer Perguntas Tá Bom Então Eu Espero Vocês Semana Que Vem E Vamos Rezar Hoje Para Que O Insta Seja Tudo Certo A Gravação Do Live Tá Bom Então Eu Desejo A Você Uma Boa Noite E Até A Bientot Em Francês Bonsoir E A Bientot Tchau Então Já Fechei Aqui Ok